Glórias a Deus, queridos. Deus é muito bom, né? O Senhor é misericordioso, né? Você tá aqui de pé porque Ele te sustentou, não é verdade? Você está aqui porque você é um milagre do Senhor, não é? E ó, deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus não abre mão da tua vida. O Senhor não abre mão de você. Quantas vezes você, ó, já se entregou, já sabe, já desistiu de tudo, olhou e disse, quer saber, vou fazer de qualquer... Aí Deus diz, não, eu tenho propósito com você. Eu cuido da tua história, eu cuido da tua vida, não é dessa maneira? Pois o Senhor, Ele fala assim pro teu coração, ei, aquieta aí a tua alma, porque tem novidade chegando pra você que vai fazer você, ó, ver sentido novamente onde você não via. Você vai ter sabor novamente onde você não tinha. Você vai, você vai lutar novamente onde você já havia levantado bandeira branca. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, esta vitória. Toma posse, recebe aí do outro lado. Se é pra você, declara. É pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim esta palavra, Senhor. O Senhor é especialista em mudar o final da história. O Senhor é especialista em mudar tudo no percurso, sabe? A gente já tá vendo tudo caminhar de mal a pior, a gente já tá vendo tudo indo ladeira abaixo, tudo declinando, tu sabe? A gente tá vendo as coisas acontecendo desta maneira. Aí o que que acontece? Deus marca encontro conosco, Deus marca encontro comigo e contigo. Sabe pra quê? Pra mudar o final da história. Deixa eu profetizar sobre você aqui nessa hora. O final dessa história vai mudar e vai ser surpreendente. Porque quem achava que o final da tua história ia ser de vergonha, de fracasso, de derrotar, muito enganado. Quem pensou que você ia se entregar, levantar a bandeira branca e desistir de tudo, tá muito enganado. Sabe por quê? Porque você pode até ter desistido no meio do caminho, mas Deus não desistiu de você. E ele diz pra você aí do outro lado, tem promessas que ainda se cumprirão. Tem promessas que ainda chegarão na tua mão. E pra isso você vai ter que se colocar de pé. E pra isso você vai ter que se erguer. E pra isso você vai ter que prosseguir nessa caminhada de cabeça erguida e com fé em Deus. Você tá entendendo? Então bora lá. Levanta, sacode aí a poeira. Eu não sei o tamanho do tombo, mas eu sei que a vitória vai ser maior. Eu não sei o tamanho do tropeço, mas eu sei que a vitória será maior. Eu não sei o tamanho da queda, mas a vitória vai ser maior. Você precisa se erguer, se levantar e crer que Deus está no controle da tua história. Você tá crendo aí do outro lado? Você tá tomando posse desta palavra? Deus trouxe pessoas até aqui pra falar ao coração. Ei, eu estou, eu estou no controle. Você tá entendendo? Você está entendendo? Alexandre Silva, o papai tá falando pra você, ó. Alexandre, Deus te viu aí onde você está. E ele tá dizendo pra você, você vai sair desse quarto sim, porque ele te renova pra você tomar posse de promessas que ele tem pra tua vida, que não é de hoje. A tua vida é um milagre do Senhor. Você está dentro do quarto agora, entristecido, cabisbaixo, sem ânimo, sem perspectiva nenhuma. Mas o Senhor tá dizendo, marquei encontro com você pra dizer, a tua vida é importante pra mim. A tua vida é preciosa pra mim e eu ainda tenho propósitos e projetos que ainda não se cumpriram. Mas se cumprirão na tua vida, recebe. Toma posse aí desta palavra em nome de Jesus querido. Eu gosto, sabe por quê? Porque Deus faz do jeito que quer. Elane, você, ó, papai tá dizendo, tem renovo pra tua vida. Você não é, não é um erro, não é um acaso, não, é um propósito de Deus, é um projeto do Senhor. E Deus tá mudando aí o final dessa história, onde você estava contemplando e dizendo, Deus, não tem mais jeito pra mim. Não tem mais solução pra minha vida. Não tem mais como agir dentro dessa história. Deus tá dizendo pra você, te prepara que eu tô te dando estratégia, tô te dando renovo pra você, pra você ter ânimo, pra executar aquilo que Deus vai botar na tua mão. Deus tá te renovando, Deus marcou um encontro de renovo com você. Receba essa palavra. em nome do Senhor Jesus. Toma posse pra glória de Deus. Queridos, Deus tá falando com você. Você já tá ouvindo a voz de Deus aí do outro lado? Então não fica com essa mensagem só pra você não. Compartilha aí com alguém. Clica aí em compartilhar. Você não paga nada, não perde tempo. É rápido. E você vai fazer a diferença na vida de alguém que talvez agora tá prestes a desistir de tudo. Talvez agora tá achando que Deus não tá vendo, não tá enxergando, e Deus quer chegar lá e Ele vai usar você. Então compartilha aí em nome do Senhor Jesus. Queridos, olha só, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito de uma mulher. Uma mulher chamada Rabi. E sabe o que eu acho interessante na história de Rabi? É que ela vai começar a história como uma prostituta. É. A própria Bíblia vai falar isso. Sabe por quê? Sabe por que a Bíblia vai falar isso? Porque a Bíblia, ela não tem o objetivo de esconder o passado de ninguém. É, você vai ver, você vai ver que, você vai ver que Jacó vai ser usurpador, você vai ver que Moisés, é, vai matar um homem. Você vai ver que o passado vai estar lá. É, e a Bíblia não tem, não tem o objetivo de esconder o passado de ninguém. Sabe por quê? Porque maior do que o passado, é o presente e o futuro que Deus prepara. Você tá entendendo? Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida, que tá aí do outro lado, dizendo assim, Natália, você não sabe de onde eu venho, você não sabe o que eu já fiz, você não sabe o que eu vivi, você não sabe qual a estrutura que eu tive até aqui, você não sabe, você não sabe qual é a minha história, eu não sei, mas eu sei que o teu, o teu passado jamais vai ser, ó, o teu passado jamais vai ser mais marcante do que o teu presente e o teu futuro. O teu passado jamais vai ser mais impactante do que o que Deus está escrevendo pra você. então se porventura, olha só, até hoje você só tem conseguido olhar pra trás, é hora de começar a olhar pra frente, porque o que Deus está escrevendo na tua vida hoje, é verdadeiramente pra transformar o teu passado em uma história de superação. Você crê? Quem crê declara, eu creio nessa palavra, eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra, o Senhor trouxe pessoas até aqui, sabe pra quê? Pra que você saiba que o teu passado jamais vai ser mais marcante do que a história que Deus tem preparado pra você entre presente e futuro. Você está entendendo? Jamais. A Bíblia vai falar de uma mulher chamada Rabi. E a própria Bíblia vai intitular ela de prostituta. A própria Bíblia vai fazer isso, porque ela era uma prostituta. Querida, a Bíblia não esconde quem nós fomos, não, mas ela faz questão de abrilhantar, sabe? De destacar, de colocar em evidência quem ela nos torna. A Bíblia não faz questão de esconder quem nós fomos, mas ela faz questão de revelar quem nós somos. Você está entendendo? E de nos trazer a ideia de quem nós poderemos ser. Você está entendendo o que papai está falando pra você? Se você está entendendo, declara, eu já estou entendendo a palavra, Jesus. Eu já estou entendendo a palavra. A Bíblia não faz questão de esconder quem nós fomos, mas ela faz questão de revelar quem nós somos e nos trazer a noção de quem nós podemos ser. Você está entendendo? Pois é. Ela não esconde quem um dia a gente foi, mas ela gosta de mostrar e revelar quem ela nos tornou, quem é a palavra de Deus. É a pessoa que a palavra de Deus nos tornou. Você está entendendo? Então, aquieta aí o teu coração. Sabe por quê? Tem uma história sendo escrita pra você. Você está numa caminhada, numa trajetória. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é todo mundo que acredita em ti. Eu sei que não é todo mundo que te apoia. Eu sei que não é todo mundo que entende as mudanças que estão acontecendo na tua vida. Eu sei que não é todos que se alegram com as tuas vitórias, com as tuas conquistas. Eu sei, queridos, eu sei, mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha só. Mais importante do que o que você já foi é quem você é agora e principalmente quem você vai se tornar através da palavra de Deus, através da presença do Senhor, através do trabalho do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo assim pra você. Pode ter certeza que toda caminhada vale e muito a pena.